Canal e Forró, Arrochando o Buriti E da rasteira que ela deu em mim Porra alterada é fada, eu sei que esse valeu hoje não vai sair Meu coração dá pra que sem o beijo dela eu não vou conseguir E tem amores que vem, amores que vão E eu sem você não dá certo não E tem amores que vão, amores que vem Você sem mim é estrago também E tem amores que vem, amores que vão E eu sem você não dá certo não E tem amores que vão, amores que vem E você sem mim é estrago também Oh, Marela, volta pros braços do vaqueiro, vai Arrochando o Buriti Isso é Francisco do Silva, o vaqueiro abençoar por Deus Falta poucos segundos, logo tô chamando Meu boi vem aí Ajuda a batisteira, sai da rasteira que ela deu em mim Porra alterada é fada, eu sei que esse valeu hoje não vai sair Meu coração dá pra que sem o beijo dela eu não vou conseguir E tem amores que vem, amores que vão E eu sem você não dá certo não E tem amores que vão, amores que vem E você sem mim é estrago também Tem amores que vem, amores que vão E eu sem você não dá certo não Tem amores que vão, amores que vem Você sem mim é estrago também H.P. Estúdio, gravando tudo ao vivo E F.P. Produções Canal e Borró Arrochando o Buriti Isso é Francisco do Silva, o vaqueiro abençoar por Deus Tão dizendo por aí que o vaqueiro tá estourado Até Patrícia da cidade entrou pra vida do gado Que eu posso fazer se meu fizer é bom Até tentaram copiar, mas sou vaqueiro tem o dom Copia não, copia não Que a tropa do vaqueiro derruba a inveja com a mão Copia não, copia não Puxa o pole e dá de teclas pra tocar no paredão Sou vaqueiro sim, sou vaqueiro sim Vaqueiro virou playboy, vaqueiro tá famosinho Eu sou vaqueiro sim, sou vaqueiro sim Enquanto cê vai falando, mas o pico cai pra mim Eu sou vaqueiro sim, sou vaqueiro sim Vaqueiro virou playboy, vaqueiro tá famosinho Eu sou vaqueiro sim, sou vaqueiro sim Enquanto cê vai falando, mas o pico cai pra mim Alô Joceneiro da B20 Alô Vaqueiro da Mídia Tamo junto, hein Isso é Francisco Silva, o vaqueiro aberto Vá por dentro Ouvi dizer que por aí o vaqueiro tá estourado Até patrícia da cidade entrou pra vida do gado Que eu posso fazer se meu fizer é bom Até tentaram copiar, mas só o vaqueiro tem o dom Copia não, copia não Que a tropa do vaqueiro derruba a inveja com a mão Copia não, copia não Puxa o pole, dane, teclas pra ficar no paredão Sou vaqueiro sim, sou vaqueiro sim Vaqueiro virou playboy, vaqueiro tá famosinho Eu sou vaqueiro sim, sou vaqueiro sim Enquanto cê vai falando, mas o pico cai pra mim Eu sou vaqueiro sim, sou vaqueiro sim O vaqueiro virou playboy, vaqueiro tá famosinho Eu sou vaqueiro sim, sou vaqueiro sim Enquanto cê vai falando, mas o pico cai pra mim Isso é Francisco Silva O vaqueiro abençoado por Deus Eu tô indo pra casa, que tá um pouco tarde Ela tá me esperando pra dormir Já são 11 horas, eu tô nesse motel Não se preocupe, seu dinheiro está aqui Sei que você não quer receber Mas a gente acabou aqui, acabou aqui Você foi entrando na minha vida pessoal Já foi errando, seguindo minha atual Rapariga, cê não é o amor da minha vida A gente fez amor na despedida Até gosto de você, mas é com ela que eu vou viver Rapariga, cê não é o amor da minha vida A gente fez amor na despedida Até gosto de você, mas é com ela que eu vou viver Alô João Paulo Vaqueiro Isso é Francisco Silva O vaqueiro abençoado por Deus Eu tô indo pra casa, que tá um pouco tarde Ela tá me esperando pra dormir Já são 11 horas, eu tô nesse motel Não se preocupe, seu dinheiro está aqui Não se preocupe, seu dinheiro está aqui Sei que você não quer receber Mas a gente acabou aqui, acabou aqui Você foi entrando na minha vida pessoal Já foi errando, seguindo minha atual Rapariga, cê não é o amor da minha vida A gente fez amor na despedida Até gosto de você, mas é com ela que eu vou viver Rapariga, cê não é o amor da minha vida A gente fez amor na despedida Até gosto de você, mas é com ela que eu vou viver Rapariga, cê não é o amor da minha vida Isso é Francisco Silva O vaqueiro abençoado por Deus Com incidência, você por aqui Na mesma padaria que toda manhã você costuma vir Nem lembro mais do dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril E você pediu pra esquecer Esqueci Eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro A cor do seu cabelo preto Que quando sorri você aperta o olho Eu nem lembro Que seu endereço é em frente ao colégio na rua 18 Eu nem lembro que gosta de ouvir E que Juliano toda vez que bebe Esqueci Esqueci que o seu telefone é 999-13-5887 Eu nem lembro, mas de vez E sempre acontece Você é Francisco Silva O vaqueiro abençoado por Deus H.P. Estúdio Gravando tudo ao vídeo E com incidência, você por aqui Na mesma padaria que toda manhã você costuma vir Nem lembro mais do dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer Esqueci Eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto Que quando sorri você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço é em frente ao colégio na rua 18 Eu nem lembro que gosta de ouvir E que Juliano toda vez que bebe Esqueci Que o seu telefone é 999-13-5887 Eu nem lembro, mas de vez E sempre acontece Eu nem lembro, mas de vez Isso é Francisco Silva O vaqueiro abençoado por Deus E puxa dano e tecla Virei meu rio ao longo da parede E essa canção eu dedico a você Quem me trocou pelo atalho Mercedes Dizendo que não tenho nada a oferecer E diz que a vida do mar não é o que você sonhou Eu te ofereci meu coração Só se não aceitou Ser mulher de vaqueiro Queria luxo o dinheiro Consegui o que queria Mas o vaqueiro mudou O vaqueiro tá estourado Só comprado o gado O carro do seu marido É a parcela do meu carro O vaqueiro tá estourado Só comprado o gado As amigas Patricinha quer andar no meu cavalo O vaqueiro tá estourado Só comprado o gado O carro do seu marido É a parcela do meu carro O vaqueiro tá estourado Só comprado o gado As amigas Patricinha quer andar no meu cavalo Falou meu amigo O reto da guerra Tamo junto meu querido Puxa, dama e tecla Isso é Francisco Silva O vaqueiro abençoado por Deus Tirei meu violão da parede E essa canção dedicou a você Quem me trocou pelo natal de Mercedes Dizendo que não tenho nada a oferecer E diz que a vida do mato Não é o que você sonhou Eu pireci meu coração Você não aceitou Ser mulher de vaqueiro Queria luxo o dinheiro Consegui o que queria Mas o vaqueiro mudou O vaqueiro tá estourado Só comprando o gado O carro do seu marido É a parcela do meu carro O vaqueiro tá estourado Só comprando o gado As amigas Patricinha quer andar no meu cavalo O vaqueiro tá estourado Só comprando o gado O carro do seu marido É a parcela do meu carro O vaqueiro tá estourado Só comprando o gado As amigas Patricinha quer andar no meu cavalo HP Estúdio gravando tudo ao vivo E F.P. Produções Isso é Francisco Silva Um vaqueiro abençoado por Deus Nem se eu caísse do cavalo ia doer Igual a saudade que eu tô sentindo Pra quem falou que um vaqueiro não pode sofrer Assiste aí a lágrima caindo Tô ceúmo, tô largado Tô bebendo por dois e sofrendo por quatro Eu assumo, fui enganado Acreditei no amor e no final Fui feio de otário O vaqueiro tá fudido Culpa da morena, do cabelo liso O vaqueiro tá fudido Como é que eu faço amor com o coração ferido O vaqueiro tá fudido Culpa da morena, do cabelo liso O vaqueiro tá fudido Como é que eu faço amor com o coração ferido Alô Rony Sertão Não pode sofrer Não pode sofrer Assiste aí a lágrima caindo Tô ceúmo, tô largado Tô bebendo por dois e sofrendo por quatro Eu assumo, fui enganado Acreditei no amor e no final Fui feio de otário O vaqueiro tá fudido Culpa da morena, do cabelo liso O vaqueiro tá fudido Como é que eu faço amor com o coração ferido O vaqueiro tá fudido Culpa da morena, do cabelo liso O vaqueiro tá fudido Como é que eu faço amor com o coração ferido Isso é Francio do Silva O vaqueiro abençoado por Deus Não prometi que eu não sede Mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso Me disse aonde você foi Meu bem, quando chegava e me fiz nossas malas Que o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é uma bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Eu vim lá da vaquejada Sou indo por nada A melhor parte é a parte que nós hoje tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes estourada Vou lá prepara um chá só pra te ver sorrir Comprei uma dose blindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Ampreta Quando lembra das tretas Da primeira gaveta Tem nação só, tem toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta A noite da belineta Vermelho sangue, eu dito o que você diz aqui Que puxa dano em teclas E F.P. produções Não prometi que ia nas sete mesões Se você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu Meu bem, quando chegar vai ver Vem nossas malas Que o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada É gastar a vida na vida e diz que quer sumir Eu vim lá da vaquejada Sou indo por nada A melhor parte é a parte que nós hoje tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes estarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma dose blindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Vamos preta Quando lembra da treta Na primeira gaveta É nossa sorte em toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta Nós dois da belineta Vermelho sangue, eu dito o que você diz aqui Quando lembra da treta Na primeira gaveta É nossa sorte em toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta Nós dois da belineta Vermelho sangue, eu dito o que você diz aqui H.P. Estúdio Gravando tudo ao vivo Se é Francisco Silva O vaqueiro abençoado por Deus Falando de amor Hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto Do tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevei e apaguei Escrevei e apaguei Eu nem sei Quantas vezes o meu dedo foi um erro e aí eu desviei Se eu mando o que eu penso a gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova Toda vez que eu vou pra deixar Ela eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe Eu chego mais perto Toda vez que eu vou pra deixar Ela eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez com mim Sou um covarde a assumir E o medo de se perder Os meus argumentos começam perdidos Aí quem diz que eu vou em mim Me puxa, Dani, tecla Se eu mando o que eu penso a gente não volta E aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova Toda vez que eu vou pra deixar Ela eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe Eu chego mais perto Toda vez que eu vou pra deixar Ela eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe Hoje eu chego mais perto Não sei o que ela fez com mim Sou um covarde a assumir E o medo de se perder Os meus argumentos começam perdidos Aí quem diz que eu vou em mim E o medo de se perder E o medo de se perder Tu vai querer abençoar Na sua vida A gente mente mas a gente sabe Que não tem como mentir pra mente A gente fala que no fim faz parte Mas a verdade é que ninguém entende Por que você não tem como mentir Por que você não quis ficar Por que você não quis tentar Por que você desistiu Por que você preferiu Vazar Por que você não quer voltar Por que você preferiu ser ex Virei colecionador Desses porquê Desses porquês Por que você não quis ficar Por que você não quis tentar 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 Porque se preferiu vazar, porque você não quer voltar Porque se preferiu ser ex, virei colecionador desses porquês Eu terminei faz pouco tempo, que tu não tem cara de relacionamento Vai devagar e com esse beijo lento, não faz gojoso pra não criar sentimento Mas cuida com quem vai postar, com quem vai sair, o que cê vai beber Não tô sentindo nada, mas depende das paradas que cê vai fazer Prometo não emocionar em qualquer cama interessante Mas eu tô sofrendo com ciúmes de picante, tô bebendo com ciúmes de picante Prometo não apostar tudo em quem me trata como um lance Mas eu tô sofrendo com ciúmes de picante, tô bebendo com ciúmes de picante Isso é Francisco Silva, o vaqueiro abençoado por Deus Eu terminei faz pouco tempo, que tu não tem cara de relacionamento Vai devagar e com esse beijo lento, não faz gojoso pra não criar sentimento Mas cuida com quem vai postar, com quem vai sair, o que cê vai beber Não tô sentindo nada, mas depende das paradas que cê vai fazer Prometo não emocionar em qualquer cama interessante Mas eu tô sofrendo com ciúmes de picante, tô bebendo com ciúmes de picante Prometo não apostar tudo em quem me trata como um lance Mas eu tô sofrendo com ciúmes de picante, tô bebendo com ciúmes de picante Prometo não emocionar em qualquer cama interessante Mas eu tô sofrendo com ciúmes de picante, tô bebendo com ciúmes de picante Prometo não apostar tudo em quem me trata como um lance Mas eu tô sofrendo com ciúmes de picante, tô bebendo com ciúmes de picante Mas eu tô sofrendo com ciúmes de picante Esse amor ainda é seu, sempre lhe pertenceu E nunca pare, nunca peste, nunca diga não Nunca perca a razão Oh esse amor, que é todinho seu Oh esse amor, sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva a loucura, me faz sonhar, enlouqueceu Você pra me dar o meu céu, ai, 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 vem me dar prazer Esse amor que me leva a loucura, me faz sonhar, enlouquecer Você pra me dar o meu céu, ai, 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 vem me dar prazer Esse amor ainda é seu, sempre lhe pertenceu E nunca pare, nunca peste, nunca diga não Nunca perca a razão Oh esse amor, que é todinho seu Oh esse amor, sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva a loucura, me faz sonhar, enlouquecer Você pra me dar o meu céu, ai, 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 vem me dar prazer Esse amor que me leva a loucura, me faz sonhar, enlouquecer Você pra me dar o meu céu, ai, 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 vem me dar prazer E puxa a bala no teclas O nome dele é Vicente Guetta Valeu parceiro Anderson Oliveira Valeu parceiro Jato e Rocha, tamo junto, hein Esse é o vaqueiro, abençoa com Deus É a pisadinha do vaqueiro Para de ficar, mandando eu arrumar outra pessoa Não faz isso não, não manda eu beijar outra boca, não Porque, se eu fizer isso você vai sofrer Pra que eu gosto, comece a te esquecer Ou vai se arrepender, vai se arrepender Quero voltar é pra você Mas se não der valor vai me perder Quero voltar é pra você Mas se não der valor vai me perder Quero voltar é pra você Mas se não der valor vai me perder Quero voltar é pra você E se não quiser outra vai me querer Seu vaqueiro abençoado por Deus É a pisadeira do vaqueiro Puxa dano em teclas Para onde ficar mandando eu arrumar outra pessoa Não faz isso não Não manda eu beijar outra boca não Porque se eu fizer isso você vai sofrer Não vai que eu gosto começa a te esquecer Não vai se arrepender, vai se arrepender Quero voltar é pra você Mas se não der valor vai me perder Quero voltar é pra você Mas se não der valor vai me perder Quero voltar é pra você Mas se não der valor vai me perder Quero voltar é pra você E se não quiser outra vai me querer Fizeram um forró na pica em João Pessoa Botaram a plaquinha, só entra mulher boa Porteiro é durão e quem tenta se complica Aqui no forró da pica só entra mulher bonita Mulher bonita vai entrar na pica Mulher bonita vai entrar na pica Mulher bonita vai entrar na pica Alô, meu parceiro, eu tô indo lá, deixa eu pra vocês, vai! Boa rama em Nova Iorque, deixei o norte e vim trabalhar Eu não sei falar inglês, só português e ruim pra danar Conheci um americano, ele me levantando a sobrar a me ajudar Um quartinho no tanto da casa Vagarinho ela vai pra baixo, vagarinho ela vai pra cima Vai tomando o MD, pra aumentar a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Vai tomando o MD, pra aumentar a adrenalina Ela gemeu quando eu botei dentro Eu não sei falar inglês, mas eu não sei falar inglês Alô, grupo soberano, parceiro, Médio Maria Vai tomando o MD, pra aumentar a adrenalina Vai tomando o MD, pra aumentar a adrenalina Olha mais isso que eu ponho aí menino, bora achar isso um brinco de Bela É ao vivo Ô Bela cadê seus brinco, cadê os brinco de Bela Pois Bela não tinha brinco, eu fui aonde tinha brinco, eu perdi que der a Bela A minha namorada ainda hoje, chora ainda hoje, chora ainda hoje, chora A minha namorada ainda hoje, chora ainda hoje, chora ainda hoje, chora Isso é o vaqueiro Francisco Silva, falando de amor Hoje eu acordei com essa dor, de ressaca liso é o que sobrou Resultado do fim de semana, perdendo e tentando esquecer o amor Será que eu nunca imaginei, que cê era um anjo bom que eu ganhei Despede sem tantos sorrisos, eu falhei Eu te deixava sempre só em nossa cama, eu era tão ausente no fim de semana Eu não respondia quando eu perguntava, a moça ainda me ama Agora eu fico aqui imaginando, você tirando a roupa e beijando Outro cara aí que não é mais eu, acho que encontrou alguém melhor que eu Acho que encontrou alguém melhor que eu Isso é o vaqueiro Francisco Silva e a pisadinha do vaqueiro E puxa Dani Deca Falou pro meu parceiro Heitor Vitor e Vinícius Nunes de Parnaíba de Ae Hoje eu acordei com essa dor, de ressaca liso é o que sobrou Resultado do fim de semana, perdendo e tentando esquecer o amor Será que eu nunca imaginei, que cê era um anjo bom que eu ganhei Despede sem tantos sorrisos, eu falhei Eu te deixava sempre só em nossa cama, eu era tão ausente no fim de semana Eu não respondia quando eu perguntava, a moça ainda me ama Agora eu fico aqui imaginando, você tirando a roupa e beijando Outro cara aí que não é mais eu, acho que encontrou alguém melhor que eu E olha a pisadinha do vaqueiro negro doido Esse é o vaqueiro Francisco Silva e a pisadinha do vaqueiro Não sei se vai dar certo ou só vai causar dor Você é da cidade, eu sou do interior Não larga seu carro, nem o salto alto Eu não largo minha bota, nem o meu cavalo E você disse que tá apaixonado em mim Mas será que você tá tão disposta assim? Será que larga tudo e vem viver na roça? Quero saber se vai aceitar minha proposta De segunda a sexta acorda com galo cantando Sabade e domingo é só o piseiro tocando A luz do lampião a jantar no fogão a lenha Agora é com você de se dar se vale a pena De segunda a sexta acorda com galo cantando Sabade e domingo é só o piseiro tocando A luz do lampião a jantar no fogão a lenha Agora é com você de se dar se vale a pena E puxou dando tecla Não sei se vai dar certo ou só vai causar dor Você é da cidade, eu sou do interior Não larga seu carro, nem o salto alto Eu não largo minha bota, nem o meu cavalo Você disse que tá apaixonado em mim Mas será que você tá tão disposta assim? Será que larga tudo e vem viver na roça? Quero saber se vai aceitar minha proposta De segunda a sexta acorda com galo cantando Sabade e domingo é só o piseiro tocando A luz do lampião a jantar no fogão a lenha Agora é com você de se dar se vale a pena De segunda a sexta acorda com galo cantando Sabade e domingo é só o piseiro tocando A luz do lampião a jantar no fogão a lenha Agora é com você de se dar se vale a pena HB estúdio gravando tudo ao vivo E olha a pisadinha do vaqueiro negro doido Não sei se vai dar certo ou só vai causar dor É pesadinha do vaqueiro -, tudo ao vivo A relação do pra Formulação E olha aöz Astronomia Estou muito mais sobre a consciência Ações ultradas